Eu coloquei um e-fixo ilimitado aqui em casa. Agora eu ligo de fixo pra celular com tarifa de fixo, nem esquento com a conta. E o e-fixo ainda me deu um pré-ilimitado. Se acabar a bateria, eu falo de graça do orelhão, é ilimitado mesmo. Aí sabe como é, eu saí ligando, ligando. Quando vi, liguei pro meu primeiro namorado. Pra quê, meu Deus? Pra quê? Um plano inédito com fixo e pré-ilimitados e orelhão grátis por R$29,90 por mês, só na Oi. Tchau, tchau.